Como que a ansiedade, um problema psicológico, emocional, pode causar tantos sintomas físicos, tantos sintomas dolorosos, tantos sintomas que são desconfortantes, dores no peito, palpitações, falta de ar, tonturas, ataque cardíaco, parece que é com ataque cardíaco, mas não é, dores no estômago, diarreia, suores, sudorese, são muitos sintomas. A gente trabalha aqui e claro que as pessoas com ansiedade sofrem muito com os sintomas. É preciso entender como que isso acontece, às vezes as pessoas têm dúvida, será que a ansiedade mesmo? Será que o médico, o psicólogo não erraram? Será que os exames não erraram e não encontraram nada, mas na verdade falta encontrar? Porque os sintomas são tão intensos, são tão presentes, estão tão fortes e eu sinto tanto incômodo, tão desconfortante. Será que é a ansiedade mesmo? Então hoje eu quero reforçar essa ideia desse fenômeno da ansiedade. Como que ele acontece? Como que o estresse e a ansiedade vão perturbar a nossa homeostase? Essa palavra difícil, mas significa nosso equilíbrio mesmo. Então qualquer estímulo físico ou psicológico, ele vai perturbar essa homeostase, esse equilíbrio aí, como resposta ao estresse. Então os estímulos, eles são estressores e essas alterações fisiológicas, comportamentais, emocionais, são resposta à exposição a esses estressores. E isso é resposta ao estresse, né? E ela, essa resposta ao estresse, esse mecanismo de ansiedade, ele é intermediado por uma interação complexa de mecanismos nervosos, sistemas endócrinos, imunológicos, né? E ativando esse eixo que a gente chama de eixo simpático adrenérgico medular, né? Nome difícil aí. E o eixo hipotálamo-hipófase adrenal, que são setores, órgãos do corpo relacionados à produção excessiva de hormônios de estresse. Então a resposta ao estresse, ela é adaptativa, ou seja, o corpo ele tá se defendendo contra um perigo. E é uma resposta pra preparar o seu corpo pra lidar com os desafios apresentados aí no ambiente interno ou externo. Que são desafios estressores. Então, por exemplo, as respostas fisiológicas do corpo a traumas, cirurgias invasivas, elas servem pra atenuar esses danos adicionais aos tecidos, né? Então vamos supor que você foi exposto ao estressor, percebido como intenso, um estresse repetivo, agudo, prolongado. Então, nesse caso, o estresse, a resposta é mal adaptativa e prejudicial sua fisiologia. E vai causar ansiedade, vai causar depressão, comprometimento cognitivo, outras doenças, né? Então, nem todas as formas de estresse são prejudiciais. Alguns fatores de estresse são agradáveis, são estimulantes, são inspiradores, né? Esse estresse positivo, ele reabastece a nossa energia, melhora a nossa saúde cardiovascular, aumenta a resistência, agulsa a nossa função cognitiva. Mas o estresse que nós trabalhamos aqui é esse estresse negativo, que tem efeitos adversos, né? Um estresse agudo, de curto prazo, às vezes você tá aí, vai passar no vestibular, né? Você quer fazer um concurso, então o estresse é agudo, que você fica ali, meio tenso, a frequência cardíaca e a liberação de adrenalina, ele é temporário. Ou um estresse crônico, um trabalho com uma carga pesada durante meses e anos, né? É uma exposição prolongada e traz risco de problema de saúde, ansiedade, que a gente trabalha aqui. E tem o estresse agudo e episódico, ou seja, uma morte de um ente querido, um problema grave com o que aconteceu, um estilo de vida caótico e desorganizado. Isso tudo prejudica o funcionamento diário e traz os sintomas. E o estresse traumático, né? Ou seja, algum evento traumático que sobrecarregou o corpo, que a gente chama aí de transtorno de estresse pós-traumático, que eu trabalhei na live de segunda-feira, né? A última live. Então, esses tipos de estresse, eles vão vir de condições adversas ou desafiadoras. E isso tudo inclui ruídos, poluição, superlotação, condições de vida insegura, né? Esses fatores são prejudiciais à saúde física e mental mesmo. E dá uma sensação de desconforto ou mal-estar. E ainda tem o estresse psicológico, né? Os fatores cognitivos e emocionais internos da pessoa mesmo. Muitas vezes, na relação com o trabalho, com a família, comparações sociais, demandas que são impostas na sociedade, né? E vem também o estresse fisiológico, ou seja, doenças orgânicas que você teve, privação do sono, deficiências nutricionais, que vão ativar essas vias de estresse. E vão agir a nível celular. Esse que é o ponto que eu quero estar chegando aqui nessa live. Vou continuar com esse tema em outras lives para esclarecer cada vez mais. Ou seja, essa fisiologia da resposta ao estresse, ela tem uma resposta lenta, que é mediada pelo eixo HPA, né? Hipotálamo, hipófise e glândula adrenal, né? E também tem uma resposta rápida, mediada pelo sistema SAM, que é o sistema simpático adrenomedular. Então, esses dois sistemas, gente, eu estou falando um termo mais técnico aqui para poder a gente ressaltar essa visão importante de que mente e corpo estão conectados. Então, o estresse que você sofreu, externo ou interno, um estresse psicológico agudo, crônico, de trabalho, uma doença, ele vai gerar alterações, vai ativar esse sistema, tanto o sistema simpático, como o sistema adrenomedular, né? Ele vai levar o quê? Aumenta a secreção de norepinefrina e epinefrina na medula adrenal para a circulação e aumento da secreção dos nervos simpáticos, né? E isso vai resultar em níveis elevados de norepinefrina no cérebro. Então, quando a epinefrina e a norepinefrina são liberadas, elas vão interagir com os receptores adrenérgicos do sistema nervoso central e da membrana celular dos músculos lisos e de outros órgãos do corpo. Quando liberadas, a norepinefrina e a epinefrina se ligam a receptores específicos da proteína G ligados à membrana para iniciar uma via de sinalização de monofosfato de adenosina cíclica intracelular que ativa rapidamente as respostas celulares. Então, eu estou falando aqui difícil, de uma forma científica, para que vocês possam, na verdade, estimular vocês a entender como que esses sintomas físicos acontecem, porque a ativação desses receptores vai resultar na contração das células nervosas, essas células musculares lisas e cardíacas. Isso vai levar ao que é a vasoconstrição, então as artérias, às vezes, vão ficar constritas, o aumento da pressão arterial, o aumento da frequência cardíaca, um débito cardíaco também, o fluxo sanguíneo do músculo, aumento da retenção de sódio, aumento dos níveis de glicose, devido à glicogenólise e gliconeogênese, lipólise, aumento do consumo de oxigênio e termogênese, resposta fisiológica também reduz a motilidade intestinal, a vasoconstrição cutânea, a dilatação bronquiolar, além disso, essa ativação do sistema adrenomedular, simpático adrenomedular, ele causa ativação comportamental como aumento da excitação, do estado de alerta, da vigilância, da cognição, da atenção concentrada e da analgesia. Então, gente, um fator estressor que você viveu, olha a quantidade de coisa que ele repercute no corpo. E ainda a gente tem outro sistema, que é o sistema hipotálamo pituitário adrenal, que é uma resposta lenta, que se deve à ativação desse eixo HPA, vai liberar o hormônio liberador de corticotropina, do núcleo paraventricular do hipotálamo para a circulação. Então, esse hormônio liberado pelo hipotálamo atua em dois receptores. E ele é amplamente distribuído nos mamíferos, tanto homens quanto os animais. Isso vai induzir ao estresse a hipófise anterior. Isso vai trazer mudanças nos músculos esqueléticos, no trato gastrointestinal, no coração, nas estruturas subcorticais do cérebro. Então, a proteína ligada ao CRH tem uma afinidade de ligação maior em comparação com os receptores. Ela é expressa no fígado, na glândula pituitária, no cérebro, na placenta. Isso vai gerar todos esses sintomas que vocês já conhecem, que a gente fala aqui. Então, vocês veem que é uma conexão muito grande entre o fator estressor interno ou externo e essa alteração bioquímica no corpo. Então, a exposição ao estresse vai aumentar de maneira dependente no tempo e vai em um nível de cortisol, ele vai estar ligado a essas alterações todas, que é biologicamente ativo. Então, à medida que a glândula pituitária começa a liberar a cortisona corrente sanguínea, o córtex adrenal vai secretar hormônios glicocorticoides, como o cortisol, na circulação. Então, essa ativação vai trazer muitas mudanças no corpo. Estou falando nesses termos aqui mais científicos, mais técnicos, para que vocês possam cada vez mais entender como que essa resposta autônica ao estresse vai aumentar essa secreção de hormônios e vai ativar o corpo e trazendo esses sintomas que são tão difíceis de lidar, porque realmente vai trazer aí uma expressão muito grande de hormônios no corpo como um todo. E o estresse geralmente afeta todos os sistemas do corpo. Por quê? Porque você tem um volume de hormônios sendo derramados aí na corrente sanguínea em vários sistemas do corpo mesmo, incluindo o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema endócrino, o sistema gastrointestinal, o sistema nervoso, o sistema muscular, o sistema reprodutivo. Então, o sistema endócrino, ele aumenta a produção de hormônios, esteroides, incluindo cortisol, para ativar a resposta do corpo ao estresse. O sistema nervoso, o estresse aciona o sistema nervoso simpático, fazendo com que as glândulas adrenais liberem catecolaminas. Quando a crise está muito aguda, ela induz aí o sistema nervoso parasimpático e ele vai ajudar na recuperação do corpo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o sistema nervoso autônomo simpático, a gente tem o parasimpático, por isso que você fazer psicoterapia, meditações, isso tudo vai trazer um descanso e um equilíbrio no corpo. Então, eu estou usando aqui expressões mais técnicas, mais científicas, para que vocês possam se familiarizar com o impacto desse estresse agudo, ou crônico, diretamente no seu corpo. E o corpo reage, produzindo todos esses hormônios aí. Por isso que você tem esses sintomas aparecendo com tanta intensidade aí mesmo, e trazendo tanto desconforto. Depois de outra live, eu vou falar de como que o estresse atua em cada sistema do corpo. Sistema cardiovascular, sistema respiratório,